Olá meninas do canal, nós estamos aqui na loja Bang, em Vigário Geral, conhecido como Praça 2. Nós vamos estar mostrando para vocês muitas e muitas coisas lindas de floricultura, flores artificiais. Vem comigo! E essa loja é nova, né? É uma loja nova, inaugurou recentemente. Inaugurou, deve ser uns dois meses. E a gente vai fazer um vídeo aqui, mostrar tudo para vocês. Então meninas, estamos já aqui dentro da loja. Vou mostrar para vocês aqui, R$24,90. Esses garrings, que servem para colocar no cantinho da casa. Para fazer arranjo, né? Esses de menorzinho, R$19,99. Olha, como que? Tem várias cores, né? Isso aqui, R$19,99. Olha, tem a Samambaia. R$103. A Samambaia é R$54. Tem essas daqui, R$9,99. R$9,99 é cada... Mas acho que é 2 metros, né? É, mas é cada fiozinho desse aqui, ó. Eles ficam todos emendados. Esse aqui é a mesma coisa. R$17,99. Que fantástico. E agora, para quem gosta de Orquídea, olha que coisa mais linda. Olha, cada galho desse, R$16,99. Ela é daquelas mais gordinhas. Tem que ter as tretinhas. Esses arroz daqui, ó. De Orquídea, R$69,90. Olha, aqui em cima também, olha, com vidro. R$75. Esse R$75. R$75,00, R$76,00, R$76,00, né? Olha isso aqui, né? R$27,99. Tem esse, olha, R$37,99. Bem bonito. Esse tá quanto? R$80,00. Vamos terminar de mostrar aqui, ó. As Orquídeas, que são R$32,00. Essa daqui já é um galhozinho maior. É R$32,00. Tem aquela lá, que são de cores, ó. Essa Orquídea azul linda, lindíssima. Tem várias cores, né? Olha. Olha lá, aquela bordô, né? E lá, gente, muito fofa, muito linda. Essa daqui já é R$22,00. R$22,99. Essa aqui, R$11,00. Aquela lá atrás, R$22,00. Essa daqui, R$14,99. Olha, uma infinidade, né? De galhinhos. Cada uma, que eu tinha um filhão. E vários vasos, olha. Não tem como mostrar preço de todos, mas olha. É um vaso mais... Olha aqui esse. R$23,99. Lindo, né? Isso aí é muito bonito. Tem vários, gente, olha. A loja é muito grande. Inaugurou agora há dois meses. Tá aí, ó. Todo vapor. Olha a proposta da Orquídea azul. Olha como ficou linda. Os vasos. R$63,00 esse vasinho montado, ó. Mostrando pra vocês o que tem. Muitas coisas, não vai dar pra mostrar o preço de tudo, mas vocês estão vendo aí. Olha esse, que coisa linda, ó. R$24,99. Mostrando pra vocês, ó. As quantidades. Olha o tamanho da loja. Olha o tamanho. Lá pro fundo, olha. Agora temos essa proposta em laranja, né? Esse vasinho aqui, ó. R$2,69. Ó. R$75,00. Mais orquídea. Essa florzinha, eu não sei o nome, mas um vaso. R$69,90. Agora, gente, vamos ver o álcool de amarela. Vamos... O álcool de amarela. R$75,99. Olha o girassol. Que lindo ficou. Lindo. Tem uma borboletazinha pra enfeitar. R$75,00. R$35,99. R$35,00. Esse pequenininho, ó. R$14,99. Ó, temos essas outras flores. R$17,99. O buquezinho. Ó. Rosas vermelhas. Deixa eu pegar pra ver. Ó. R$13,00. R$12,99, né? R$13,00. Cada copo de leite, ó. R$6,99 cada um. Olha aqui se vai. Ó, assim. Mostrando tudo pra vocês. De repente, alguém gostar de alguma coisa, né? E quiser vir, fica aqui na Praça 2. Essa loja. Lembrando que tem uma outra lá dentro, lá próxima da praça. Mas ela é pequena. Essa daqui é a grande dona que abriu o nove. Eu não sei muito os nomes das flores. Eu sou meio atenta com essas coisas. Eu gosto muito, mas eu não sei o nome, né? Essa daqui é Costela de Adão, né? R$9,99 cada flor, né? Essa daqui maiorzinha, R$14,99. Se não for, quem conhece aí, deixa na descrição aí e ajuda a gente. Olha essa, que linda. Essa daqui é linda. Fica bonito também, né? Agora que passou as férias, isso continua aqui, né? Olha os vasinhos, ó. Cada escrito love, R$39,99. Deve ser cada um, né? É, não sei. Se é tudo, ó. Depois tem que saber se é tudo ou se é cada. Olha essa fronteira, R$139. Muito bonita. Olha esses carrinhos aqui, ó. R$53,99. Olha esses vasinhos aqui. R$34,00. Olha lá. Tem vários esses que ficam sentadinhos, ó. Esses vasinhos aqui em cima, ó. R$75,00. R$34,99. Esses são de ficar pendurado na parede, né? É, com os arranjos. Tem vários. Cada um tem um preço, né? É. E aí muitos não tem como ficar perguntando o preço de todos. Esse daqui, cada um, desse daqui, ó. R$49,99, né? Já pra fazer aqueles arranjos naqueles vasos. É, pra hoje. R$7,99. Olha esses galinhos aqui, ó. De trigo. R$13,00. Capim. E aqui tem vários vasos, né? Se quiser comprar só os vasos pra fazer o arranjo como você quiser, também vende. Aqui os vasos, olha. Esse aqui, olha. Vários pedacinhos. Esses galinhos aqui é uma fofura pra fazer o vasinho. Olha esse, ó. R$33,00. Gente, aqui essa infinidade. Olha. Cada um. O liquezinho desse daqui, ó. R$24,99. Tem esse, ó. Da cor gordura. R$24,99. Olha esse daqui que fofura. Essa corzinha terra-coda. R$27,99. Tem rosa. Essas daqui, rosas R$39,99. Que é pink. Com sal mesmo. Tem mais de R$27,99. Olha esse brindinho. Pra quem vai fazer casamento, né? Fecha de 15 anos. Uma coisa linda, né? Pega muito esses vasos. R$3,99. R$30,99. No dinheiro, R$229,99. Tem esse também, olha. R$3,99. Esse. Esse quanto? R$37,99. R$37,99. Esse aí dá sem preço. Esse não dá em preço, mas é bonito. R$33,99. Esse também dá em preço. R$33,99. R$33,99. Olha, tem mais vasos aqui, olha. Se tem vasos R$309,00. Esse... R$37,99. 234 259 174 Esse quarto? 199 esse Esse 139 Esse 189 Lembrando que aqui Você pode escolher o arranjo Que você quiser Eles montam na hora, não te cobram nada Você pode escolher o vaso Que você quiser Nós vamos já passar pra parte onde vende os vasos E aí você pode montar o seu arranjo Aqui mesmo Elas mesmas fazem Sem cobrar nada, vem escolhendo com vocês E aqui você escolhe a sua proposta Olha isso, que diferente A cor 31,99 Gente, lembrando Olha, eu vou dar uma passada Olha, é muita Se vocês gostaram de algum Visite a loja Muita quantidade Variedade não falta Tem coisa assim, né Pra quem for Pra quem quiser montar o seu arranjo devagar Pode vir Comprando aos poucos, né Porque fica um pouquinho caro Mas é 11,99 Cada galho desse Cada galhinho desse É 11,99 O quezão lindo 32,99 Lindo Tem outras cores Olha o pink com branco Amarelo Com branco Com branco Esse é 29,99 Olha o preto Olha o preto 29,00 Olha o rosa 29,99 Todos aqui são 29,99 Tem outros arranjozinhos, ó 25,00 Olha a quantidade, gente Lindo, né Tem amarelo Tem verde Aí o preço Deixa eu perguntar Esse tem um bambu Olha aqui, tá 24,99 Olha aqui Esse outro aqui é 29 Esse é 29,99 Olha Quem quiser deixar o cantinho da sua casa mais verdinho Ó 21 Tem esse É 7,99 É um arranjinho pequenininho É um arranjo pequeno Ó 7,99 6,99 Esse aqui é maiorzinho Esse aqui, olha 10,99 vermelho Esse já é 6,99 Gira só 32 Mas olha Bem Bem consistente Olha isso 10,99 9,99 Olha aqui tem azul 5 Aqui tudo em cima 5 5 Aqui, ó 7 Esse é 149 149 Esse prateado Olha aí 405 2,79 2,79 Muito bonito Olha 14,99 Esse outro embaixo, né 19,99 Olha aí 10,99 Para fazer os vasos 2,99 Para acabamento, né Esse daqui 2,99 Esse daqui, ó São aquelas Aquelas que estavam penduradas lá na frente É, buchinho o nome Ô, Fernando, não esquece 34,99 Ó, aqui tem as frutas, né Artificiais Aquelas que quiserem montar e botar na mesa No final de ano fica legal Acho que tem gente que gosta de deixar sempre a mesa arrumadinha, né 3,99 Olha a laranja Olha a melancia Melancia é o tamanho dessa laranja Tem várias frutas aqui, olha Se você se interessar E os preços também estão passando As uvas Esse tá quanto? Esse 60 reais 60 reais Muito bonito Olha, tem muito vaso bonito aqui, gente Vou dar uma passada para vocês Para vocês terem uma ideia Olha Olha quantos vasos Olha Aqui tem a área São brilhosas Muito bonito Olha o rosê Não tem como estar vendo o preço Porque é real Aí Olha o que é isso Calma aí Deixa eu mostrar Não tem preço Qual é? 40 mil Muito obrigado Olha Olha Temos esses outros arranjinhos aqui, olha São pequenininhos Mas tem várias cores Modelos diferentes 11,99 Três tão diferentes, né Olha esse capimzinho Olha esses Aqui, olha Dá para abrir assim, olha 12 reais Mostrar para vocês Dar uma passada Para vocês Ver todos os modelos E cores Ali nós já passamos tudo já Olha, tem esse aqui, olha 1 por 1,65 reais O rolo Ela fica assim Montada O fringos está quanto? Olha lá Ela está Esse está quanto? Esse é Esse é quanto? Olha, está aqui enfeitando Olha, na hora Vou comprar desse pequenininho também Para colocar lá Olha Olha, muita coisa Olha, que coisa linda Então meninas Vamos ficar por aqui Espero que vocês gostem Do meu vídeo Vamos ficar por aqui Dê um like Compartilha Faça esse canal crescer Um beijo Que é mais Uma mensagem E um novo no coração Não esqueçam De se inscrever No nosso canal Deixar aquele like Compartilhar Para ajudar o canal a crescer Valeu galera